Eu entendo que este espaço que nós temos aqui, como espaço de notas de televisões ou as seções televisivas, eu acho que é um espaço aberto ao diálogo, aberto à opinião e aberto a concordar ou não concordar, mas nunca ultrapassando a má educação. Isso nunca. Podemos falar aqui um bocadinho mais alto, um bocadinho mais baixo, é pé na alto, não é pé na alto, mas nunca chegar ao patamar da má educação. Isto é um recado que eu estou a dar, estou a falar ali para a câmara e que olhe bem para mim, para o seu Pedro Guerra, tem que ter mais educação, porque você no seu programa é sempre Inácio, Inácio, Inácio. Nós não temos nada em comum ao Pedro Guerra, nós não temos nada em comum, porque você, a única coisa que temos em comum é que fomos jogadores de futebol, os dois, só. Agora, o que não temos em comum é aquilo que não interessa, foi jogador de futebol. O Pedro Guerra? Foi jogador de futebol. João Nuda Maia. Engordou muito, não interessa, foi jogador de futebol. Agora, o que não temos nada em comum é aquilo que você faz no programa. Mente descaradamente, aldraba as coisas à sua maneira, vai com fotocópias e vai com fotografias e vai com não sei, mas tudo o que você diz, muitas das coisas que você diz e mostra é tudo falso e é tudo mentira. Para terminar isto, espero não descer um dia ao seu nível, porque eu não vou esquecer daquilo que você disse de mim. Espero um dia que não chegamos a esse ponto, porque quando chegar, eu então abaixo ao seu nível e respondo na mesma moeda como você me tratou mal. Deixa-me dizer também, até porque eu diria, conselho, talvez não seja um conselho, leve para o lado que quiser. Agora, duas notas, quando você tiver os livros, as fotocópias, as fotografias em cima da mesa, leve também o manual de boa educação, porque é isso que lhe falta muito. E a segunda questão, até porque fica mal em televisão, leve um lenço pelo menos no bolso, que a sua raiva é tanta, falar do Sporting, tanta, que espuma tanto da boca, que convém limpar os canos da boca. Eu acho que eu já vou...